Boa tarde, aqui é o Sargento Jardim da Polícia Militar de Moemirim. Estamos observando muitos golpes realizados através de redes sociais, principalmente o Instagram, na qual o estereonatário, ele hackeia a conta de uma vítima e a partir dessa conta, ele começa a fazer vendas através do Instagram. Muitas vítimas acabam realizando compras, inclusive fazendo transferências via Pix, acreditando estar em contato com um amigo seu da rede social. Então, deixamos a dica, ao fazer a compra através do Instagram ou qualquer outra rede social, certifique que aquela pessoa que você está transferindo é realmente a proprietária da compra.